Olá, pessoas aranhas de realidades alternativas, olá, pessoas aranhas de realidades alternativas. Eu sou Otávio Morales, esse aqui é o Superverso e hoje... Vamos dar uma checada nessa primeira grande investida da Marvel no campo das animações cinematográficas? Andam dizendo que é a melhor animação do ano, mas será que é mesmo? Bom, vamos fazer essa viagem interrealidade pra tentar descobrir. Jóia? Então, simbora! Os inimigos do Homem-Aranha sofrem de aracnofobia. Homem-Aranha nasceu de uma relação de zoofilia? Virar uma aranha ao avesso não seria muita crueldade? Tudo isso e muito mais a Go Agora! Miles Morales é um molecote do Brooklyn que, num rolé de madrugada com o tio, acaba sendo picado por uma aranha radioativa e passa a ganhar dons que são parecidos com o do herói da cidade, o Homem-Aranha. Só que antes que ele pudesse ganhar conselhos do teioso mais experiente, acontece uma rebimboca da parafuseta num colisor de partículas, universos se fundem e cabeças de teias de outras realidades cruzam o caminho de Miles para ajudá-lo a lidar com temíveis vilões. Uma coisa que eu notei em Homem-Aranha no Aranhaverso é que ele se trata de uma evolução nas histórias de super-heróis que entopem os cinemas todos os anos, tanto em forma quanto em conteúdo. A linguagem é muito moderna e frenética, mistura vários recursos diferentes e a trama trabalha em cima daquilo que já foi contado várias e várias vezes, só que reescrevendo por cima ao seu próprio jeito debochado e subversivo. Talvez por isso os espectadores mais ávidos de aventuras super-heróicas devam ter uma experiência mais rica e estimulante, por provavelmente terem um olhar mais avançado e um acervo mental maior dentro desse subgênero, o que permite a eles acompanhar com mais facilidade todas as viajadas aceleradas do filme, que confia muito na atenção máxima do espectador para conseguir comunicar uma metralhada de informações e referências ao longo de toda a duração. E aí, do outro lado, para os espectadores mais ocasionais do subgênero de seres super-poderosos, ou para aqueles que tenham pouca familiaridade com o universo do aracnídeo humano, eu especulo que a experiência possa ser menos satisfatória, variando entre o ok e o bem maçante. Ou seja, se faltar parâmetro, vai ser mais difícil notar o que esse filme tem de tão especial. Pois sim, meus pimpões e pimponas, eu achei Homem-Aranha no Aranhaverso, tudo isso que estão falando e mais um pouco. E não achei apenas o melhor filme de animação do último ano, como um dos melhores filmes do ano. Ponto. Se o mundo fosse justo, esse filme estaria concorrendo na categoria principal do Oscar com a maior facilidade. Gente, é um projeto com tantas inovações narrativas, que não seria exagero afirmar que pode servir de referência para a evolução do cinema daqui pra frente. Posso estar exagerando? Posso. Mas de vez em quando é bom dar uma exageradinha, porque também eu posso não estar. Então deixo registrada desde já a minha aposta pra categoria de animação. Acho que a estatueta do carecão brilhante é do Homem-Aranha e ninguém tasca. Mas afinal, o que esse filme traz de tão inovador, Otávio? Pois bem, o filme é envolvido num formato absurdamente deliciante e de cair o queixo ao misturar inúmeros recursos narrativos com uma harmonia impressionível. O Hulk, do Ang Lee, era uma produção que brincava bastante com a linguagem de quadrinhos, com telas divididas, bordas, mas era algo extremamente tímido se a gente comparar com esse filme aqui. Homem-Aranha no Aranha Verso tem um estilo característico que oferece uma das melhores representações de quadrinhos no cinema que eu lembro ter visto. Quiçá a melhor. Tá certo que a artificialidade natural da animação ajuda a deixar a obra mais próxima daquelas imagens características de um HQ. Mas claro, o filme não se basta nisso e vai além. Bem além. A fluência dos movimentos é diferenciada. Parece ter uma taxa de quadros por segundo reduzida. O filme que a gente vê, a gente vê várias fotografias seguidas, que em geral são 24 por segundo. Esse aqui parece ter, sei lá, umas 12, o que deixa a imagem mais ou menos assim. É estranho. Nos primeiros minutos eu confesso que dá uma estranheza sim, porque os nossos olhos não estão acostumados a isso. Mas logo logo a gente nem nota mais e já consegue desfrutar a belezura dos movimentinhos mais saltados que fazem lembrar aqueles desenhinhos que a gente fazia na borda do caderno. E ao folhear ligeirinho a gente tinha uma sensação de movimento, sabe como é que é? Mas as referências aos quadrinhos não param por aí. A animação também tá cheia de telas divididas, balões de pensamentos e de narração, o que rende ótimas gags, vale mencionar. E outros recursos visuais como o desenho pra representar o sensor aranha. O mais bacana é que além disso tudo, o filme ainda consegue arrumar espaço pra prestigiar outras técnicas de animação, cartoon, anime e noir, através da participação dos aranhudos de outros universos, que também tinham tudo pra transformar um filme num carnaval desmiolado. Mas não é que os realizadores conseguiram arrumar tudo e casar todos eles direitinho dentro do contexto geral? A direção tripla de Bobby Prestigetti, Peter Renzi e Rodney Rothman ainda usa e abusa de rimas entre os cortes, compõe quadros que são um repetáculo e à parte, premia os nossos sentidos com sublimes cenas de ação de sacudir as nossas estribeiras e tudo. Tudo isso é unido pra culminar numa linguagem super cool, moderna, com alguns toques psicodélicos e, claro, hilária. Pois a zoação é generalizada a partir de um pacto perfeito entre roteiro e direção. Há piadas com bordões, com clichês e, sobretudo, um marcante autodeboche. Eu acho fantástico como o filme tem um ótimo simancol sobre as próprias características e sobre como se encaixa no cenário cinematográfico depois de tantas obras do gênero. Ademais, não é que o projeto fale expressamente, mas deixa suficientemente evidente... Quanto ente, gente. ...que aceita a trilogia do Sam Raimi com o Tobey Maguire como pertencente ao seu universo, ou melhor, a um de seus universos, e dá uma espécie de continuidade a esses filmes. Que, sim, são lembrados com carinho, mas Homem-Aranha no Aranhaverso também aproveita a existência deles e o fato de já terem tido outras duas versões do Peter Parker no cinema desde então pra fazer várias piadas de referência. Uma das minhas favoritas é a brincadeira com a recorrência das histórias de origem com o direito até de uma narração ciente da sua falta de originalidade. Peter Parker ressurge aqui satirizado com um porte físico fora de forma, desmontado com uma calça sobre o uniforme característico e desconstruído por uma falta de paciência plenamente condizente com um panorama desenvolvido pra ele. Eu assisti com o áudio original, então só tenho noção das performances originais. Dito isso, eu posso dizer que Jake Johnson deu voz ao personagem equilibrando perfeitamente uma mordacidade divertida com uma tutoralidade acolhedora. Mas como o Homem-Aranha no Aranhaverso não se basta apenas em referenciar, homenagear, parodiar, enfim, girar em torno do que já foi contado, as várias novas versões teiosas dão um ótimo frescor de novidade ao longo. E mesmo que os cabeças de teias coadjuvantes não tenham tanto destaque assim, o destaque é do Miles Morales e do Peter Parker, são tratados com a devida atenção pelos realizadores que reservam a eles identidades próprias e bem próprias em um momentinho pra que cada um possa brilhar. Mas, sobretudo, o filme marca sua originalidade através do seu cativante e inédito protagonista no cinema, interpretado como uma vivacidade marcante por Shamake Moore, e cujo arco dramático é bem construído por um caboges de oito patas. Pois, que história envolvente da pinóia! O roteiro se esforça pra oferecer uma jornada de superação diferente daquilo que a gente tá habituado, dosando muito bem o tempo que precisa pra estabelecer e trabalhar cada coisinha. Pra apresentar o personagem, nos aproximando dos seus dramas pessoais, pra introduzir a problemática, movendo os acontecimentos pra situações incomuns, pra amadurecer o personagem como pessoa e como super-herói, e pra abordar os êxitos e falhas da missão central. Como a gente já viu uma cacetada de histórias de origem de super-heróis, o filme toma a liberdade de brincar com a nossa expectativa, fingindo que vai nos levar por um caminho comum, mas desviando na hora H, ou levando mais ou menos tempo pra desenvolver um certo assunto do que aquele padrão acostumou a gente. Tomemos como exemplo a aprovação pela qual Miles precisa passar. Ela não é apenas diferente, mas também mais complexa. Só que os roteiristas, felizmente, também tiveram a plena noção de que mais e maior não quer dizer melhor. Algo que eu vivo sempre falando aqui. Só que dessa vez eu tô falando pra elogiar. E assim constroem uma trama que acontece em torno do caos, sobre o caos, e com o caos plenamente a seu favor. Cada coisinha inserida é plenamente compatível com o todo e serve como uma espécie de energia autossustentável. Não tem ponta frouxa, muito menos solta aqui. Ao menos eu não notei. Um detalhe que é inserido na trama também tem uma clara função narrativa pra fazer rir, emocionar, impactar ou empolgar. E ainda puxa outra coisa na trama que também tem uma função narrativa e por aí vai, por aí vai, se autoalimentando. Isso faz com que a enorme quantidade de mocinhos e vilões jamais embaralhe demais a compreensão do espectador e que se crie um samba do maluco doido, pois tudo é introduzido gradativamente de acordo com a necessidade. E o roteiro barra direção também tem ciência dessa imensidão de elementos e usa isso a favor da trama. Ao dar ao Miles um senso de urgência e cobrança imenso pra que ele amadureça seus poderes pra alcançar o nível dos seus aliados e principalmente pra que consiga combater os seus oponentes. Que aqui já entram na história, no auge dos seus poderes, prontos pra não dar sossego pros mocinhos. E excluindo os capangas, que tem o único propósito de potencializar o perigo, o roteiro ainda encontra motivações e personalidades sustentáveis pros vilões que se amarram direitinho dentro da trama e ou dentro do desenvolvimento do protagonista. Homem-Aranha no Aranhaverso é uma experiência completa dentro de um subgênero que muitos dizem já está saturado. Uma animação com a linguagem rica por causa da atenção aos detalhes e bem diferenciada por causa da sua autoconsciência. Pois, diferente da maioria dos projetos por aí, transforma qualquer eventual mesmice, clichê ou furo em conteúdo criativo e divertido ao não deixar passar nada em branco e também sem jamais subestimar a inteligência do espectador tentando ser o que não é. É o total oposto. Homem-Aranha no Aranhaverso se orgulha do fato de ser uma quarta releitura de um super-herói em menos de 20 anos e abraça com todo orgulho sua natureza repeteca, aproveitando pra se auto-debochar, enquanto prova que, com criatividade, qualquer fonte pode se tornar inesgotável, por mais explorada que ela seja. E esta é a minha reação ao filme. E você aí, hein? Concorda comigo ou discorda de migo, hein? 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 Ah, tem uma cena durante os créditos que vale a pena dar uma conferida e tem uma bem engraçada no pós-crédito. Fica até o final que vale a pena, hein? Então, é isso. Ai, droga, eu não pensei em nada. Mas o Super 8 tá chegando ao final e agora eu tô pensando no meio da fala. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Vixe, o que é que eu vou fazer agora? Muito obrigado, até a próxima e... Será que eu consigo tapear? Ah, droga, agora eu vou ficar aqui olhando pra câmera com cara de tacho. Tchau.